Tu que pra onde vais Só queres mais e mais Já ouviste o mar Tu que sonhas com glórias Conquistas, vitórias Já ouviste o mar Tu que matas, destróis Brincando aos heróis Já ouviste o mar Tu que venceste vez O mundo aos teus pés Já ouviste o mar Ai, se a vida é tão breve Para que nos serve Viver sem amar Se há uma sereia Que brinca na areia Vem ouvir o mar O mundo aos teus pés O mundo aos teus pés Vem chegando a madrugada Vem chegando a madrugada O sereno vem caindo Vem chegando a madrugada O sereno vem caindo Cai, 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 sereno devagar O meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar O meu amor está dormindo Deixa dormir em paz Que uma noite Que uma noite não é nada Não acorde Acorde meu amor O sereno da madrugada Vem chegando a madrugada Oi, o sereno vem caindo Vem chegando a madrugada Oi, o sereno vem caindo Cai, cai, sereno devagar O meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar O meu amor está dormindo Deixa dormir em paz Deixa dormir em paz Que uma noite não é nada Não acorde meu amor O sereno da madrugada Vem chegando a madrugada Oi, o sereno vem caindo Vem chegando a madrugada Oi, o sereno vem caindo Cai, cai, sereno devagar O meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar O meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar Cai, cai, sereno devagar O meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar Ai, 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 ai A, ai, 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 a, ai, ai, ai Quero de novo cantar Tristeza Por favor vá embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Vez no meu coração a sua moradia Já é demais o meu pena Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Tristeza, por favor vá embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Vez no meu coração a sua moradia Já é demais o meu pena Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar 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 Em sonhos, na areia da praia O mar canta sonhador E o sol enamorado Escreve poemas de amor Escuta a brisa murmura Prece de amor ao passar Vê no céu com que ternura Nuvens estão a beijar Vê no céu com que ternura Pra tornar tudo mais lindo Vamos amar-nos também Vamos amar-nos também Vê no céu com que ternura Vê no céu com que ternura Mon nome Zeka Yee Tom Cook�umona Mon nome Zeka Yee Esse jibidi lá de rua xingututa Mon nome belsangila-kiabie Mon nome Zeka Yee Tom Cook�umona Mon nome Zeka Yee Tom Cook�umona E meu nome é Zabia Miaê E meu nome é Zabia Miaê Esse jibidi lá de rua é jangitula E meu nome é Zabia Miaê 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 Carnaval e Oloboa, dois amus e alasar E da javeluê, tu bãga chevie Carnaval e Oloboa, dois amus e alasar E da javeluê, tu bãga chevie Carnaval e Oloboa, dois amus e alasar Carnaval e Oloboa, dois amus e alasar Carnaval e Oloboa, dois amus e alasar E da javeluê, tu bãga chevie Carnaval e Oloboa, dois amus e alasar Carnaval e Oloboa, dois amus e alasar Ó intrúdi, ó logoás, Vê-la-zame o chaleça. Ó lelele, Vê-la-zame o chaleça. Ó lelele, Vê-la-zame o chaleça. Carnaval, ó logoás, Vê-la-zame o chaleça. Ó, carnaval, ó isto, Vê-la-zame o chaleça. Oi, tudo eu lhe vou, tu és a mochaneça E ele já vou lhe, tu bângas que vêm E o zanvacava, a me morrer Carnaval eu lhe vou, tu és a mochaneça Oi, tudo eu lhe vou, tu és a mochaneça Oi, tudo eu lhe vou, tu és a mochaneça Carnaval eu lhe vou, tu és a mochaneça Carnaval eu lhe vou, cadê meu carnaval O meu samba se agarrando Cadê meu carnaval Carnaval eu lhe vou, cadê meu carnaval Em Luanda, saudade de Luanda Em Luanda, Gienda Javuluê Em Luanda, saudade de Luanda Em Luanda, Gienda Javuluê Onde está que anda a sereia pulada Passeando na areia que o luar prateia Que o luar prateia e o sol bronzeia Em Luanda, saudade de Luanda Em Luanda, Gienda Javuluê Onde está uma sanga que tinha uma banga E a velha senzala do mochilo anda Com sal de calunga, cristal do seu corpo Com sal de calunga, cristal do seu corpo Em Luanda, saudade de Luanda Em Luanda, Gienda Javuluê Eu sou um poeta Luanda, Luanda, saudade, guardo a diferença Tu não estás completa Saudade de Luanda, saudade de Luanda Em Luanda, saudade de Luanda Em Luanda, Gienda Javuluê Em Luanda, saudade de Luanda Como eu, a noite nasceu mulata Na escuridão da cubata E pecado de subúrbio Mulata é distúrbio no mousseque E a lua é pé de moleque Que adoça a provocação A noite é como um pano de chita Que foi esteira de rebita Deixou-me sangra no chão Como eu, a noite é bronze maciço Liga de prata e feitiço Gosto de açúcar mascavo A noite tem um travo de mapoque E a mulata é um retoque Na polpa da natureza Mestiça é estrela de bairro pobre E barro que imita o cobre Torneado de surpresa Como eu, como eu. Como eu, como eu. Como eu, como eu. Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O homem sério que contava Dinheiro parou O faroleiro que contava Vantagem parou A namorada que contava As estrelas Parou para ver, ouvir e dar Passagem A moça triste que vivia Calada sorriu A rosa triste que vivia Fechada se abriu E a meninada toda Se assainhou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O velho fraco Se esqueceu do cansaço E pensou Que ainda era moço Pra sair no terraço E dançou A moça feia Debruçou na janela Pensando que a banda Tocava pra ela A marcha alegre se espalhou Na avenida insistiu A lua cheia que vivia Escondida surgiu Minha cidade toda Se enfeitou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Mas para meu desencanto Que era doce acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou E cada qual no seu canto Em cada canto uma dor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da data passar Ganhando força de amor O dia Nasce e morre A onda Vem e vai Só eu Fiquei Assim A flor do ar E o tempo Corre Nada O detém Só eu Parei Só eu Fiquei Sem ter Ninguém 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 As horas Duma vida São breves Como os Mais Só para mim Vê-la Não passam Mais Mais Eu sou Aquelas Horas Que perdeste Que perdeste E que não Podem ser Nunca Nunca Mais Nunca Eu sou Aquelas Horas Que perdeste Destin E que não Podem ser Nunca Jamais 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 Outra Outra Vez Fiquei Sem Ti Voltarás Porque eu Já sei Outras Vezes Te Te Perdi Outras Tentas Te Encontrei Se Alguém Nos Quer Censurar Que Loucos Somos Iguais Não Quero Ouvir Mais Ninguém Só Porque Eu Terei Amor Demais E Por isso Eu Vou Esperar Que Tu Voltes Sim Talvez Ninguém Me Vai Condenar Se Perdoar Outra Vez Outra Más Se alguém nos quer censurar, que loucos somos iguais Não quero ouvir mais ninguém só porque eu terei amor demais E por isso eu vou esperar que tu voltes, sim, talvez Ninguém me vai condenar se perdoar outra vez E pra ver mais Deixa o sol beijar teu rosto moreno e o teu cabelo A felicidade quando a mocidade só crê no que é velho Aprende a viver e a conhecer o sabor da vida É eterna esperança quando a confiança não está perdida Deixa que o luar te venha afagar Quando a noite é bela e canta a pureza que tem a beleza da canção singela Deixa o sol beijar teu rosto moreno e o teu cabelo A felicidade quando a mocidade só crê no que é belo Aprende a viver e a conhecer o sabor da vida É eterna esperança quando a confiança não está perdida Deixa que o luar te venha afagar Quando a noite é bela e canta a pureza que tem a beleza da canção singela Aprende a lição que o teu coração há muito te diz E serás feliz 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 E serás feliz